Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pernas nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pernas nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Suas tem cheiro de gasolina E alho de gel Por toda a plataforma Por toda a plataforma Por toda a plataforma Você não vê a dor Onde os carros estão estacionados E alho de gel Para estacionar Onde os carros são estacionados Os carros estão estacionados Porque a gente tem que ser Onde os carros estão estacionados E os carros são estacionados Tudo é raro, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Estar à minha frente e agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam Tudo é raro, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Estar à minha frente e agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo de sal Por toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não me atorri Deixa eu ver essas mãos aí pra cima, vai E eu não tipo de jornada E eu não tenho mais Quem são muito e simplesmente As ruas passam Eu, eu, eu Qual a geração Aleæia, ele vai mexer Eu tahuas circunerem Eu, eu fiz жизнь Obrigado.